o pessoal eu peço perdão para vocês aí pessoal é que parou de gravar aí eu tô gravando o esse vídeo só que é para botar em cima do outro então esperar aqui e eu vou esperar então agora vai melhorar bom pessoal teve que ir rápido e ó como vocês percebem né olha já tá quase baixando então é só você esperar baixar o download do mod que eu vou ensinar vocês a baixar caso quem saiba não precisa então pode sair né se quiser ficar ainda assistindo também que pode ser que tem gente que é sabe só que não sabe fazer direito então pode ficar assistindo aí à vontade e né vamos esperar já já tá em 70 vocês podem ver que os minutos aí eu comecei mesmo em 70 por cento e daqui a pouco vai sair para oitenta por cento aí diz falha ou rater ou não sei o que é isso vale eu acho que por causa da internet mano e volta de novo para fazer uma ideia apete o red mode você está vendo aqui ó que ele precisa de algum e tem o cavalo então pessoal esse download aqui é um download muito com para não ficar aqui você vão apertar open tá bom e você vai entrar no seu Minecraft porque se eu for esperar aqui vai demorar demais no telefone tá quase carregando a bateria que eu tô gravando aqui então vamos lá eu vou ensinar agora vocês como botar esse mod quando você baixar o mod no seu Minecraft é quando você já vai entrar direto ao mesmo e aqui na parte de cima vou mostrar aqui a vocês aqui ó nessa parte aqui ó essa parte aqui de cima ó essa parte aqui ó aqui em cima vai aparecer um nome que tá pacote de recursos vocês vão ver isso você só precisa esperar é ele coisa aí vocês vão ver diretamente aqui ó aqui nessa parte aqui ó vocês vão ver vocês vão ver um nome aí quando você fizer esse nome vamos esperar carregar aqui quando carregar eu volto com vocês que vai demorar muito e aí pessoal ó voltei e já entrou aqui vai aparecer isso você já vem importação iniciada aí se aparecer isso aqui é duplicada porque é uma coisa vai aparecer falha importante porque adicionar para mochila para duplicar detectado se aparecer isso é porque você já pode ter isso então vou fazer aqui se você não tiver se vai criar um mundo você vai criar o um e você clicar em pacote de texto feito isso vai aparecer aqui esses são os modos que eu tenho todos os modos que eu tenho aqui no minecraft é todos esses aqui são 33 modos então eu vou fazer o seguinte eu vou botar eu vou botar o mod tipo assim do homem-formiga eu vou clicar em ativar feito isso eu vou em pacote de comportamento para que funcione eu vou ter que clicar e caçar o do homem-formiga igual tá aqui homem-formiga o homem-formiga o clicar ativar e continuar você vai apertar em criativo para pegar e você vai criar o mundo vai esperar o mundo carregar vamos esperar carregar aqui o mundo se der isso pessoal é porque o moto tá funcionando então é é fica provavelmente vai ficar essa tela mas se você não vai danificar nada vai mudar então esperar aqui pode carregar e vocês percebem que aqui estou eu então agora eu vou pegar não na verdade eu vou deixar aqui nessa parte para vocês verem como é que tá como é que tá primeiramente eu vou pegar minha roupa do homem-formiga olhem isso vocês já percebem que já deu uma diferença diferenciada aqui na roupa olha isso tá agora eu vou colocar minha roupa do homem-formiga papai 6 você vai clicar e vai deixar aqui e vai clicar e vai deixar e vai pegar esses dois eu vou pegar essa espada também que é um arco e você também pega uma flecha pessoal pega uma flecha muito útil isso aqui é uma flecha pegar dois aqui para cima então feito isso tá vendo tá aqui eu vou colocar um dos meus outros aqui um aqui o de crescer diminuir e a espada quando eu clicar para cima eu vou ficar maior olha isso só que eu vou estar muito lento e quando eu clicar eu vou eu vou correr muito rápido olha isso é basicamente eu vou virar o flash porque porque olha na minha visão de primeira pessoa parece que eu tô grande só que na verdade eu sou pequeno e quando eu faço assim eu tipo eu eu fico maior e melhor tudo é que você se você pegar assim eu vi pequeno e botar aqui você fica bem pequenininho e olha isso só um hit olha o que vai acontecer se você segurar os dois ó se você segurar os dois você olha isso o interessante é que só um hit já mata assim ó meu espado mata na hora a minha espada é como se fosse um arco ó Pá, não sei ficar sem fome não, porque então, mamãe, 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 irmão, irmão, toma, vai encontrar coisas lá, então pessoal, olha como esse mod é muito bacana, porque assim, então agora eu já tô correndo rápido aqui, então é assim que você consegue colocar mod, assim, e vocês, e também tem, eu também tenho vários outros modos também que eu posso trazer uma série aqui pra vocês, e tem também, né, eu vou tentar baixar aquele mod que eu não baixei ainda, tem uma coisa também que vocês não sabiam, pessoal, que, eu acho que muitos não sabiam, que é que dá de, olha o que vai ter que fazer, eu vou pegar um cavalo, Pega um cavalo, você tá voando, é lá, entra, beleza, e tem um cavalo, só que você tá muito longe de casa, e com ela entra, você pega o cavalo, e você pega o impulso, só não pega muito rápido, olha isso, Ou se você, coisa assim, mano, você vai levar seu cavalo até nas alturas, e ele é isso, ele vai ficar voando, se a coleira arrebentar, já era pra ele, já era, então você vai ficar, você vai ficar, você pode ficar brincando, ó, não, não, vou morrer, pá, morreu, Mano, mano, que legal isso aqui, Você vai conhecer o mar, você vai conhecer o mar, você vai conhecer o mar, você vai conhecer ele, velho, Você vai conhecer, você vai conhecer mais um vídeo, velho, você pode fazer o que, pessoal, com cavalos, eu vou pegar com você, bichinho tá morrendo ali, Ele consegue ver até as bolinhas, E faleceu, Você nunca vai conhecer a superfície Ok O cavalo é muito lindo, velho É, pode ficar brincando É que eu preciso escavar Agora eu vou fazer o seguinte Pessoal, tem também umas coisas que vocês também não sabiam Só que, peraí Só que Vou deixar pro próximo vídeo Então, esse foi o vídeo Muito obrigado por assistir Eu sou o Dino E falou E olha isso, mano, olha isso como é legal, velho Eu tô escondido, velho Será que aquele zumbi me acha? Mano, será que Se eu ficar grana na água Mano, olha isso Olha isso, velho Olha o tamanho dele, mano Mano, olha isso Meu tamanho Eu sou maior do que um zumbi Olha isso, velho Maior do que um zumbi Eu acho que o Ender Dragon É molezinha Olha, olha o vermelho Além de ali Ele tá meio rápido Na natação Senhor, isso Eu acho que eu sou mais rápido Que eu vou falar Então, muito obrigado por assistir Eu sou o Dino E faloo Tchau 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 Tchau